O que destaco no evento, em primeiro lugar, é a facilidade com que o orador expõe as situações. Excelente, de uma forma muito aberta e muito tranquila. Mas o que eu destaco principalmente é as várias funcionalidades que nós não tínhamos, pelo menos eu não tinha conhecimento, onde se pode aplicar a nossa profissão, que somos profissionais da imagem. Portanto, desde o YouTube ou Facebook, inclusive outras aplicações, que agora não me recordo o nome que tomei nota, mas que são aplicações muito interessantes para a nossa profissão. Obrigado.